Fala viajantes, eu sou o Lucas Estevam e esse aqui é o meu canal E no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que muita gente já se fez Quantos aviões existem no mundo? Tu já parou pra pensar nisso, meu filho? Já parou? É tanto, é o tempo inteiro ouvindo um vum, vum, vum lá em cima E tu não tem ideia se existem 5, 10, 20 ou 1 milhão de aviões por esse mundão Pra gente entender melhor isso aí, eu vou começar dividindo os tipos de aviões Porque não dá pra eu dizer que tem tantos aviões, mas tantos aviões de que? Existem os aviões militares, os aviões comerciais e de carga e os aviões privados Eu não sou nenhum especialista em aviação, mas como praticamente toda semana eu estou andando de avião Eu sempre paro pra pensar e tentar entender um pouco mais desse universo tão incrível e que eu tanto amo Que é aviação, maravilhosa Atualmente no mundo são realizados cerca de 102 mil voos Tu tem ideia do que é isso? Tem cidade que não tem isso, meu filho Mas quando eu digo 102 mil voos, não quer dizer que existam 102 mil aviões voando ao mesmo tempo Pelo contrário, existem muitos aviões que fazem 2 ou até mesmo 3 voos por dia Ou até mais, viu? Tem avião aí que é vida louca, meu filho E eu não me responsabilizo por eles Porém atualmente o número de aviões comerciais, ou seja, aqueles aviões que você pode entrar na internet E bucar um ticket pra sair por aí viajando o mundo é cerca de 28 mil unidades Então existem mais ou menos 28 mil aviões rodando por esse mundão Comerciais, que você pode viajar neles Porém existe muito, muito, muito mais Estima-se que hoje exista cerca de quase meio milhão Meio milhão de aeronave Estima-se Estima-se hoje que existe quase meio milhão de aeronaves voando por aí Isso eu tô falando aviões comerciais, aviões privados Desde aqueles aviões pequenininhos até os aviões maiores Jatinhos particulares, aviões do governo, aviões de guerra, aviões militares Enfim, um monte Aliás, até escutei que são quase 100 mil aviões militares Dizem que isso é mais ou menos 1 pra 3 A cada avião comercial existem 3 aviões militares no mundo Se isso é verdade ou não, eu não sei Mas são algumas pesquisinhas que eu andei fazendo Eu peguei esses dados do site cora.com Não fui eu que inventei, não fui eu que estudei Eu simplesmente li, pesquisei e quis compartilhar com vocês Quisei que muitos de vocês também já tiveram essa curiosidade Ah, e se você quiser saber qual é o lugar mais seguro para sentar no avião E outras mil e uma curiosidades Se inscreve aqui no canal Que Estevinho toda semana vai trazer um vídeo interessante sobre avião Além de dicas sobre o que fazer dentro do avião Vlogs de viagem, roteiros por esse mundão Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações Lembre-se que você é um ser humano incrível E pode chegar a lugares fantásticos Faça o bem sempre, caia nesse mundão E a gente se vê no próximo destino Falou viajantes E a gente se vê no próximo destino E a gente se vê no próximo destino E a gente se vê no próximo destino Where are you?